Bom pessoal, como vocês sabem fui buscar um carro de cortesia à onda e vou fazer uns quantos reactions com o pessoal conhecido para mostrar-lhes o carro, ver o que é que eles acham da condição, do carro em si, etc. Este vai ser o meu primeiro passageiro, é o meu amigo Fonseca e vamos ver o que é que ele acha aqui do turbo, o pessoal não sabe, há muita gente não sabe que estes motores turbo não são nada maus, mas o rapaz já vai dar a opinião dele sobre o carro, fiquem aí e vamos já ver o que é que o homem acha. Carregas no travão e no demão, acho que já está, agora já está, isto é tecnologia a mais, habituado ao carro velho, não, mas o carro tem muitos extras, não tem, tem muitos, está puxado, e a pelezinha a cheirar a pele, cheira a novo, cheira a novo, e uma coisa que o pessoal pensa sempre é que com estes 130 cv o motor não é um 1000, muito menos é um 3 cilindros, muito menos é um 3 cilindros. É verdade, super silencioso, um toquezinho no acelerador, ele sai logo. Isto é o que o pessoal se vai queixar no vídeo, vai desligado, parece híbrido. Tipo elétrico. Mas é, o carro é super silencioso. É sim senhor. E o busco, nota só que bem, ele é 3 cilindros 1000, ou seja, ele usa o turbo. Usa sim senhor. O turbo é carregas, está logo, há sempre turbo. Desde a baixa rotação, está logo a 20 cv. Por acaso, epá, acho que desta, muito recente, acho que é o único onda, não este porque é novo, mas já não, pá, sei lá, acho que a última onda que eu conduzi foi um CRX até aqui na altura, portanto, já foi, há um burradão. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu acho que este é um motor turbo, 3 cilindros com mais potência. Não tenho a certeza, mas eu acho que é. Porque 130 cv, há muitos com muita potência, 1000, mas eles são 4 cilindros. Eu, quando entrei e tu falaste, a minha ideia era que isto fosse... 3 cilindros, eu acho que este motor é o mais potente do segmento, mas isso ainda vou ler melhor, mas eu acho que é. Carrega-lhe lá aí. Aqui, ó. Ah, tá, ouve-se. E uma coisa que notas, se fores de janela aberta, quando desaceleras, faz aquele... Aquela descarga. A descarga, é, é. Ah, mas isto está muito bom. Muito bom, já para não falar nos extras que está apetrechado de extras. Tem tudo, meu. Tem tudo, meu. Pelezinha, toda XPTO, que até dá gosto do cheiro. É, o cheiro é novo, meu. O cheiro é novo. Tem só pessoal, o carro tem 3000 km. Novinho, novinho. É o chamado zero km. Eu nunca tenho zero, mas é o chamado zero km. O carro está novinho, novinho, novinho. E a parte do display, está qualquer coisa brutal. Isso, isso que a gente estamos a falar agora, de displays e tudo, eu vou mostrar mais tarde, quando fizermos mesmo a review do próprio carro. Anda bem, não anda? Está tudo. E depois vocês veem isso tudo. Estes vídeos que eu vou fazer com o pessoal, quer ver se faço uma série de 5, 4, 5 vídeos, é mesmo só câmera e pessoal, mesmo só opiniões da condução em si e do motor. Depois, estética, extras, eu vou falar na review em si, depois a gente vê melhor. Agora é só a opinião, condição, condição. Uma coisa que eu notei e tu não reparaste ainda, porque não experimentaste, para lá. Roda lá o volante todo para um lado e todo para o outro. Pô, não vira. Ele apagou-se que é o teu oço. Ah, mas continua. Já está. Já está. Assim está a meio já. Está a meio. Dá uma volta. É uma volta para cada lado. Bem isto. Brutal. Mas isto está muito bom. Dá a sensação, quando voltas a meio, ainda te volta a meio a volta. Exatamente. Mano, Mano. Isto, pá, a mim faz-me um bocado de confusão, sou sincero. Eu ando com um carro a velho, que é caixa automática. É por isso. E a verdade seja dita que isto, pá, qualquer mudança, engrenada, isto hoje a gente dá um toquezinho no pedal. E ele anda logo, tem logo que fosse. Olha lá. É logo. O barulho dos 3 cilindros em alta rotação até parece um 6. É. Parece um 6. Isto está muito bom, meu mesmo. Muito bom. O carro enche logo, não é? O carro enche logo o peito, pá. Uma virinha à esquerda. E, mas a mesma baixa rotação, o barulho do motor, não parece um 3 cilindros. Não, não, não. Só notas que ele é um 3 cilindros quando ele começa a ir a passar das 3 e 500. Quando começa aquele grito, é que nota-se que ele é o 3 cilindros. Agora é possível que a malta não, pronto, não oiça. Não oiça sim, porque ele é muito isomerizado. O carro é muito cheio. Ah, oiça. Só se é aqui a lombazinho, não é para não estragar? Não, não estragar. Está aqui. É um carro que trabalha muito baixa rotação. Se reparares, ele 5 e 500 é o corte de 5 e 800 é o limite de rotação. E acaba por ser bom por causa dos consumos. Por exemplo, isto, um carrito de uma condição normal, gasta até 5, 5 e pouco. Isto é excelente, tendo em conta a carroceria e o espaço que isto tem. O carro é muito grande, o carro é muito grande. Estava a reparar atrás, pessoal, e é assim, isto, é mesmo grande. É muito grande. É uma terceira cita. Está a pica, meu. Está a pica, não dá? O pessoal pensa, ah, é humilde e tal, mas é humilde turbo e os motores agora turbo não era... Enchem logo cedo, são muito melhor geridos. A gente dá aqui um toquezinho no acelerador e sente logo ele a querer ir embora. Ah, muito fixe, espetacular. Ah, ele tem, isto deve ter uma câmera qualquer que ele teta os sinais na estrada. Não, não, que teta assim, ah, isto estávamos a dizer, sim, não, sim. Porque apareceu-me agora aqui, olha, proibido, olha aqui. Sim, sim, ele tem velocidades, sim, ultrapassagens, tem, tem, tem. Sim, 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 assim, ainda há bocado não estava a perceber o que estavas a dizer. Pois, era isso. Não, sim, tudo o que é sinais de trânsito ele aparece até aí logo. É, exatamente. Não precisas de olhar para a estrada que ele indica-te aí. Olha, agora vira aí à direita e aqui consegues fechar uma primeira, segunda e terceira à patrão para ver o que é que o Mil faz. Olha isto, ainda parece assim, deixa eu lá ver aí. Está, 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 é muita curtinha a onda, é a onda, é a caixa curta. Ah, olha lá, olha lá. Sempre. Estavas a ver aí a caixa, ela é a relação curta, é onda. Pois, e também não é só isso. A onda é assim. Foi aquilo que eu disse, eu ando com automático. Pois, estás habituado a caixa automática. E uma pessoa mete o pé e acelera e parece que não, tudo bem que um gajo aprende a conduzir em manual. Mas perda prática. A verdade é mesmo essa. Mas é assim, isto dá ó, dá pra cá meu. Olha lá, olha lá, vai lá andar. Vai logo embora. Muito bom, é pá. Estão a dar-lhe a volta e trocamos para dar-lhe uma volta comigo. Sim, sim, exatamente. Que eu também ainda não experimentei bem, 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 mas faz parte do vídeo. Na bela da caixa manual e onda. E curta, e curta. Exatamente. Mas é que é o pessoal que não está habituado a conduzir assim. É, basicamente são quase todos os japoneses. Mas a onda sim, é muito, as caixas são, é uma relação muito, muito curta. Mas é, o carro está muito fixe. Está muito bom. Agora ele desliga-se. E a gente troca. Espetado. Start and stop. Está bom, está bom. É, já está. Muito fixe. Bem, agora vamos lá testar o Civic, ainda não estou muito habituado. Mas, faz parte do pessoal dar uma volta comigo. Shhh. Olha lá. O outro. O outro. O outro. O outro. Não, isto é bolho, não. Anda com o outro. Isto é humilde, meu. É humilde. Pessoal, isto é humilde a puxar pneus 235 jante 17. Exatamente. Não é jante 15 com 195. Atenção. Olha lá. Corta. E nota-se que o carro está a segurar a estrada. A terceira. Olha, olha o ganho. A assediar. A assediar. Ai, já para não falar em sonorização do carro. É, não. É espetacular. O carro não sofre. Nem se faça nada. Sim, sim, sim. Sentes a mocidade. Não é estar a ser tendencioso para a Honda, mas, de facto, o carro está. Muito bem. Exatamente. Está muito fixe. Oh, lá vai ele. Ah, está. Este merecia um microfonezinho ali junto ao Touro. Para só ouvir. Ah, ele. Então está. Agarra-se bem, não. Está. Então não se faça nada. Não, não. Ah, muito bom. Sim, sim. Eu gosto dele quando a gente reduz. Estás a ver? Reduzes. E carregas. E tens carro. E tens carro. Tens sempre carro. Já para não falar, agarra-se muito bem à estrada. Muito bom. É. Não está. Olha o 3 cilindros. Olha o 3 cilindros. A dar pico à malta que está habituada a andar com os canhões. Exatamente. Este carro é assim. Isto. Apanhando aqueles ditos chiques espertos que vêem um carrinho. E olha, este é um 3 cilindros. Olha o 1000. Olha o 1000. Não é assim com grandes cantigas. Mas com o 1000 é bom. É sim senhor. É pá. Muito boa impressão. Sim senhor. É pá. Eu achei engraçado na parte do display de dizer os sinais. É pá. Diz. Olha ali. Está tudo. Espetacon. Isto tem uma evolução. É. É evolução. Não é? Não é. Não é, ponte. Leste fala os carros novos. Tecnologia. Tecnologia. Mas a tecnologia ajuda muito. Ou seja. A tecnologia ajuda muito. É que acabam por ter potência disponível. Consumo. E o consumo reduz drasticamente. Tu aqui há uns anos atrás para ter 130 cv. Nunca fazias 5 litros nem 6 litros de consumo. Nunca. Esquece lá isso. Bem pessoal. Foi aqui o primeiro reaction daqui com o Civic. 1.0 turbo com o nosso amigo Fonseca. Recomendo. Espero que tenham curtido. E vamos fazer mais uns videozinhos destes. Fiquem bem. Dá-lhe tu o gás. 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 Fiquem bem. Bem. Pessoal. Como vocês sabem. Quem fica até o fim. Um miminho. E este carro também tem lando descontrole. Rotação presa. 4.000. E lá vai eu. Onde é briste? Leste biado. É. Mas tem sempre. Assim que trocas de caixa. Não faz muita rotação. Não, não, não. É o que eu estava a ver. 5.800. 5.800. 5.800 sim. Mas assim que trocas. Tens logo. Tens logo. Tens logo. Tens logo. E se fores a ver. Oh. A brincar. A brincar. Esta parte não vos interessa. Mas posso dizer que é para 1.000. 1.000. 1.000. Muito bom. 1.000. Oh. Isto vai surpreender muita gente. Vai vai. Olha que vai vai. Pensei. Olha um Civic dos novos. Vou já. Dar-lhe uma esfrega. Isto dos novos só anda o Type-R. É. Pai já para não falar que por exemplo este modelo. Para além dos extras. Não é? A cor. A cor azul. A cor é espectacular.